Seja bem-vindo ao RTV Notícias. O governo que toma posse esta quinta-feira promete aumentar os rendimentos das famílias através da reposição dos salários da função pública, do descongelamento das pensões e da redução de impostos de acordo com a proposta de programa do Partido Socialista. Sendo assim, o PS comprometeu-se a proceder a uma reversão dos cortes salariais aplicados aos funcionários públicos desde 2011 de forma mais rápida, ocorrendo o fim dos cortes salariais e a reposição integral dos salários da função pública já no próximo ano. António Costa pretende fazer uma correção ao enorme aumento de impostos sobre as famílias e para isso compromete-se a extinguir a sobretaxa em sede e IRS entre 2016 e 2017. O novo executivo pretende também aumentar o salário mínimo nacional gradualmente para que atinja os 600 euros em 2019. O PS promete o aumento anual das pensões já a partir de janeiro. Estas são então algumas das medidas do novo governo que hoje toma posse. O prazo para as autarquias aprovarem o desconto previsto no orçamento de 2015 só termina no final deste mês, mas 207 dos 308 municípios já anunciaram que vão avançar com o desconto que varia entre os 3% e os 20%. Cerca de dois terços dos municípios portugueses aderiram à medida aprovada no último orçamento. Em 207 conselhos do país, as famílias com filhos terão um desconto no imposto municipal sobre imóveis. Conselhos com muitos habitantes, como Porto, Vila Nova de Gaia e Sintra, não aprovaram o desconto no IMI. A Associação Portuguesa das Famílias Numerosas defende que o desconto não representa nenhum benefício. Considera tratar-se apenas de uma questão de justiça, pois considera que uma pessoa que tinha uma casa maior era automaticamente considerado que tinha um luxo e que tinha que pagar mais tributação. E o ajustamento, consideram, não constitui qualquer benefício, é apenas um tratamento de equidade e justiça. Hoje, quinta-feira, tem comigo Narciso Miranda. Narciso Miranda, muito boa tarde. Obrigada desde já pela sua presença. Muito boa tarde. Hoje, então, toma posse o governo de António Costa. Já vimos aqui algumas das medidas com as quais se compromete com os portugueses. Se eu estivesse muito atento às medidas que anunciou, e se não tivesse conhecimento real da situação, e concretamente das propostas, em concreto, do programa de governo do PS, eu diria que íamos passar a estar mais felizes, que íamos passar a viver melhor e que íamos passar a ter uma qualidade de vida melhor. Mas não é assim. Não é assim. Quando eu ouço as notícias, e quando agora voltei a ouvir a síntese que fez, e é anunciado o descongelamento das reformas, das pensões, e consequentemente, a partir já do próximo ano, o aumento, parece que, designadamente, a classe média que foi a mais sacrificada durante os últimos quatro anos e meio do governo de direita, vai passar a respirar melhor. Vai passar a ganhar mais. Não é verdade. Não é verdade. Não é essa a proposta. A proposta é aumentar, já a partir de 2016, as aposentações e as reformas de valor de 600 euros. Atenção. De valor de 600 euros. E mesmo assim, de valor de 600 euros, que mereciam um aumento aí de 20%, para as pessoas passarem... E só até aos 600 euros. Em vez de ter uma reforma de 600, passarem a ter uma reforma de 700, 720. Não. Tem um aumento de 10 euros por ano. Não é um café por mês. Portanto, é o que está anunciado. Portanto, não nos iludamos. Porque eu sinto uma certa euforia sustentada num erro de avaliação e num erro de informação que faz com que as pessoas, eventualmente, até se preparem para um Natal melhor, do ponto de vista da disponibilidade financeira, e depois vem o balde de água fria, bem a frustração. Então, referi-me exclusivamente a esta parte, porque, por exemplo, relativamente às pensões, relativamente ao ordenado mínimo, já compreendo a solução proposta de tentar progressivamente atingir os 600 euros do ordenado mínimo, que não é nada especial. E, portanto, aí não é o que as pessoas merecem, mas há uma progressão do ordenado mínimo atual, que está um pouco acima dos 500 euros, até atingir os 600. E, mesmo assim, isso vai provocar alguma agitação, vai provocar alguns problemas em algumas empresas que têm dificuldades em aguentar este aumento. A terceira medida que anunciou é aquela questão que tem a ver com o imposto sobre... Com o imposto, não, com a taxa que é aplicada sobre o IRS. Aí também penso que há alguns sinais positivos. Portanto, não nos iludamos. Eu sei que há uma expectativa positiva, também sei que é quase impossível fazer pior em matéria de austeridade, e só me refiro à austeridade, do que aquilo que aconteceu nos últimos 4 anos, 4 anos e meio, sei que isto vai melhorar, mas não vai melhorar tanto como eu acho que as pessoas estão a pensar, em função de informações que são transmitidas genericamente, não estou a dizer que as informações estão erradas, as informações estão corretas, só que são muito genéricas, e quando se fala em descongelar, bem, eu acho que devo dizer às pessoas que ganham 1.000 euros que não vão ter nenhuma alteração no seu ordenado, e quem ganha 1.000 euros ganha pouco, vive com dificuldades, e quem ganha 700 euros também não vai ter nenhuma alteração, e quem ganha 700 euros ganha pouco, e portanto, também é verdade que esta pequena alteração vai atingir centenas de milhares de pessoas, mas é um aumento, uma alteração minúscula, muito insignificante para as necessidades que as pessoas sentem. Narciso Miranda, já vamos ver mais à frente o que é que é esperado deste novo governo, para já falamos das novas caras, então, que compõem este governo, há surpresas, Narciso Miranda. Deixe-me dar uma nota e vou já falar sobre as caras. Falou no IMI Famílias. Sim. E bem, e eu tenho muita pena que alguns municípios, cerca de um terço de municípios, não tenham compreendido essa medida socialmente extremamente justa. Tenho pena que Porto não tenha compreendido, Matosinhos não tenha compreendido, pelo que eu vi na peça Gaia, tenho muita pena. Porque a medida que consta no Orçamento de Estado, portanto, uma medida tomada ainda por este governo da direita, é uma medida socialmente justa que permite descontar para as famílias, que permite descontar no IMI até 10% a quem tem um descendente, até 15% a quem tem dois e até 20% a quem tem três ou mais de transcendentes. E nos descendentes estão as crianças, estão deficientes, estão pessoas completamente dependentes. Mas estão sobretudo, e isto beneficia sobretudo, do ponto de vista social, as famílias numerosas. Portanto, eu estou de acordo com o que eu vi da reação da Associação das Famílias Numerosas. Quanto à composição do governo, é um governo razoavelmente equilibrado. Eu acho que o aspecto menos positivo, não estou a dizer que é negativo, menos positivo até é uma presença muito forte, significativa, eu diria mais que significativa, forte, de pessoas, de cidadãos, muito ligados ao período socrático, ao período da liderança do engenheiro Socrates. Evidentemente que essas pessoas, desde que sejam competentes, não têm, não é preciso nenhuma vacina para poderem voltar a desempenhar funções de governo ou outra função qualquer, outro cargo importante. É apenas uma nota, um reparo normal que estou a fazer, como também faço um outro reparo normal e positivo que tem um número razoável de independentes. E portanto, acho que há aqui um governo que houve uma preocupação na sua composição de neutralizar tanto quanto possível tensões, pequenas tensões, e atingindo todas as áreas, todas as sensibilidades, menos uma. Não há ninguém neste governo que se possa identificar, que a gente possa olhar para ele e diga assim, ele é do Partido Socialista, ou é independente, próximo do Partido Socialista, mas é um bocadinho mais, tem uma costela a inclinar-se para a extrema esquerda, para a esquerda radical, para a esquerda do PC ou para a esquerda do Bloco de Esquerda. Zero. Aí não há nada. Zero mesmo. O que não sei se é bom ou se é mau. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que vai ser muito interessante assistirmos ao elemento da vida política nacional centrada no Parlamento, centrada no Parlamento, e analisar dia a dia as consequências dos acordos, dos acordos que foram feitos, o acordo PS-PC, o acordo PS-Bloco-Esquerda, o acordo PS-Bloco-Esquerda, e como é que é possível no Parlamento criar um fio condutor que ponha estes três acordos sintonizados, ou mais ou menos sintonizados, vai ser agir o, vermos o centro da vida política no Parlamento. Há algum nome que o tenha surpreendido? Que compõe ou que regressa? Quem me surpreendeu foi a escolha do Ministério da Justiça. Acho que é uma pessoa competente, é uma pessoa serena, séria, é uma pessoa com larga experiência e é uma pessoa, acho que posso dizer pela ideia que existe independente, independente do fenómeno político ou partidário, não quer dizer que seja independente da política, até porque é uma pessoa de uma família muito conhecida, e eu tive a oportunidade de a conhecer em Angola, uma família muito conhecida e muito prestigiada, portanto, designadamente em Angola. Acho que é uma boa escolha, uma boa decisão, um bom titular do Ministério da Justiça. É a segunda vez, depois de 25 de Abril, que temos pessoas oriundas do Ministério Público a ocupar o cargo de Ministro da Justiça. Tivemos o primeiro que foi o Labrinho de Lúcio, que foi, aliás, um grande Ministro da Justiça, no tempo de Cavaco Silva, e temos agora a nova Ministra da Justiça deste Governo, do Partido Socialista, Governo Militário do Partido Socialista, com o apoio do PC e do Bloco de Esquerda. Essa é de facto, é uma novidade no Governo, mas há regressos também. Há uma novidade e há regressos que surpreendem. Por exemplo, eu não sei se é positivo um primeiro-ministro escolher homem e mulher, da mesma família, ou escolher pai e filha. Eu não estou a dizer que há algum problema, não há nenhum problema sobre isso, mas eu não sei se eu faria isso. Não sei, sinceramente. Talvez, talvez nesse aspecto também se tenham quebrado muros. porque o facto de ser de uma pessoa ser casada com outra pessoa, sendo os dois muito bons, não quer dizer que não possam ocupar os dois, em simultâneo, cargos diversos no mesmo Governo. Acontece isto com o Camarita e com a Ana Vitorino. Marido num lado e mulher no outro, mas no mesmo Governo. Acontece que o Vieira da Silva, que a filha dele, vai ser secretário de Estado. Mas há muitos regressos, de facto, e há regressos de experiências boas, como é o caso do Vieira da Silva. E o Cabrita também. Acho que é um... São bons regressos no seu entender. Sim, são bons, por aquilo que eu conheço, mas é uma opinião muito pessoal. Sabe, tudo isto é muito subjetivo, porque o que importa não é analisar pessoas. Eu compreendo que a comunicação social querem sempre analisar pessoas, nós temos sempre a tendência de olhar para as caras, mas o importante é agora ver se eles vão cumprir o programa que anunciaram ou não, se vão fazer aquilo que nos prometeram ou se não vão fazer aquilo que nos prometeram. E é isso que lhe pergunto agora, o que é que se espera deste novo Governo? Há uma grande expectativa. Eu dou 50% de hipóteses para isto ser um fracasso, mas dou 50% para poder ser um êxito, sendo certo que o êxito depende da conjuntura internacional. Isso eu não tenho dúvidas. Porque se a conjuntura internacional não se abrir, não desbloquear, se as economias não começarem a aquecer, a mistura, pode haver muito boa vontade, mas faltam uns meios financeiros. E isso foi o que aconteceu durante os últimos quatro anos com o Governo que se excedeu na austeridade. Se excedeu nos critérios seguidos para a austeridade que qualquer que fosse o Governo a fazia sempre. O problema está nos critérios, não está propriamente na austeridade. De facto, é preciso também, digamos assim, esperar então para o facto de nós podermos analisar melhor. Na minha opinião é exatamente isso, Helena. Acho que nós devemos dar o benefício da dúvida. E devemos dar o benefício da dúvida pela positiva. Não começarmos já no discurso de voto abaixo. Eu sei que o que vai acontecer é que o Governo agora vai começar a dizer, vocês enganaram-se, vocês acharam isto muito pior que o que dizem. Aliás, já começámos a ouvir esse discurso antes. Pronto, mas se a lei da vida é o debate da política, para não dizer da politiquice, eu acho que nós como cidadãos devemos dar o benefício da dúvida e em nomes interesses do país e no nosso próprio interesse desejar boa sorte a este Governo, quer se discorde, quer se concorde com o Governo. Acho que para Portugal é pedagógico desejar boa sorte ao Primeiro-Ministro António Costa. Eu, por exemplo, como se sabe, as minhas opiniões são absolutamente claras, mas em nome de Portugal acho que nós devemos desejar boa sorte. O que é que se espera de António Costa enquanto Primeiro-Ministro? Eu acho que o problema não vai depender daquilo que se espera, das expectativas que existem em torno do António Costa. A questão do fundo é o que é que se espera do Governo no seu conjunto, designadamente do líder com António Costa, e o que é que se espera tão bem, porque 50% bem depende disto que eu vou dizer agora, do Parlamento e do comportamento dos, principalmente destes três partidos, do PS, do PC e do Bloco de Esquerda, também do Bloco de Esquerda, também dos Berges, mas dos acordos que foram feitos. Isso aí é que vai ser importante. Sabe porquê? Por uma razão muito simples. Vamos lá ver uma coisa. O PS tem gente muito inteligente, a começar pelo seu líder, que vai ser Primeiro-Ministro. É verdade, todos estamos de acordo, e que sabe definir as táticas e as estratégias, mas o PC também tem, e o Bloco de Esquerda também tem. E eu continuo a pensar que o PC entrou neste processo exclusivamente com o objetivo de roubar a direita, porque o PC, ao derrubar governos, alimenta o seu eleitoral, vou repetir, ao derrubar governos. Foi o PC que derrubou o governo do PS de José Sócrates. Portanto, alimentou a sua clientela. Foi o PC que derrubou o governo anterior de Mário Soares. Portanto, foi o PC, é dependente do PC que fica este governo. E quando o PC começar a perceber que isto já não está a dar, já não está a alimentar o seu eleitorado, aí ele não olha a mais para derrubar este governo que agora apoia. O Bloco de Esquerda tem uma estratégia diferente, mais rascada. O Bloco de Esquerda, acho que pensou, para não dizer sonhou, eu diria ainda pensa, que é possível pazoquizar o PS. O que é que eu quero dizer? Descodificando a expressão pazoquizar o PS. Emagrecer o PS à custa de engordar o Bloco de Esquerda, que foi o que aconteceu na Grécia. O PASOC, que é o Partido Socialista da Grécia, que foi um partido que andava entre os 40% e 50%, portanto, tinha mais expressão eleitoral que o PS português, está hoje com entre 6% a 10%. Portanto, o Siriza engordou, cresceu primeiro, depois engordou, à custa do emagrecimento do PASOC. É essa a grande ambição, o grande sonho do Bloco de Esquerda, que eu acho que não se vai concretizar. Que eu acho que não se vai concretizar. E quando a Catarina e aquelas meninas simpáticas que estão hoje a dirigir o Bloco de Esquerda, perceberem que isso não vai acontecer, eu também gostaria de perceber e de antecipar aquilo que eles vão fazer. Mas não quero arriscar. Quero ser moderadamente otimista. Narciso Miranda, há de facto compromissos também com Bruxelas, que não podem ser... Ah, claro, com Bruxelas, com a NATO, e tanto os compromissos internacionais vão ter que ser cumpridos. Tem que ser cumpridos. Sim, sim, isso eu não tenho dúvidas, e vai ser também muito giro vermos os debates na Assembleia da República sobre isso. E também vai ser muito interessante ver o comportamento da direita. Imagina que há lá um voto sobre qualquer assunto importante em matéria da Comunidade Europeia ou em matéria da NATO, que o PC e o Bloco de Esquerda votam contra. Se o PSD e o CDS votarem também contra, há uma derrota. Agora, como é que o PSD e o Bloco de Esquerda vão votar contra decisões com as quais se identificam profundamente? Também há essa questão que é preciso ver. Portanto, o PSD e o CDS também não ficam numa posição muito cómoda. Narciso Miranda, depois então desta tomada de posse do Governo, as atenções ficarão centradas agora também no Orçamento do Estado, que de facto já era preciso ter sido entregue em Bruxelas. Depois disto, teremos para o ano, em janeiro de 2016, as presidenciais? Sabe qual é a minha opinião? É que as atenções já estão concentradas já no Orçamento de 2017, não no 2016. Em 2016 vai ser fácil, o acordo ainda está muito fresquinho, o problema vai ser em 2017. Quando chegarmos a setembro do próximo ano, isto aí é que a gente vai ver como é que é. Quanto às presidenciais, temos já uma novidade, temos já uma novidade, é que quem se perfila para ir à segunda volta, se houver a segunda volta, eu acho que vai haver a segunda volta, com Marcelo Bela Sousa, é a Maria de Belém, e não São Paia da Nova. E portanto, pelo menos nas últimas sondagens que saíram, particularmente na sondagem da SIC e a Expresso, passa a publicidade, o Marcelo Bela Sousa, 10, começou com 60%, está neste momento em 48%, faz-me lembrar o tempo da disputa eleitoral entre Mário Soares e Freitas de Amaral, e como se recorda, a Freitas de Amaral também andou assim, ali pelas bordinhas dos 50%, e o Mário Soares andou ali pelas bordinhas dos 20% com o Salgado Zenha. Convém salientar isso. E o Mário Soares passa à segunda volta com 20 e não sei quantos porcento, acho que 22, acho que com 2% mais que o Salgado Zenha, é o Mário Soares que passa à segunda volta, e depois a esquerda une-se toda, o eleitorado da esquerda bota toda no Mário Soares, e o Mário Soares ganha às eleições a Frente de Amaral com 51%. Ora, nós corremos entre comas o risco de repetirmos esse episódio nestas eleições de janeiro. Podemos, pode perfeitamente acontecer que o Marcelo Bela Sousa anda ali pelos 48, 49, digamos entre 45 e 49%, portanto não chega para ganhar a primeira volta, passa à segunda volta, isso está clarinho que ou é Maria de Belém, por esta ordem que vou dizer, ou é Maria de Belém ou é o Sampaio de Novo, e falta saber depois na segunda volta se a esquerda se une toda ou não em torno do candidato que passa à segunda volta e que vai à segunda volta disputar a presidência com o Marcelo Bela Sousa. Portanto, o Marcelo Bela Sousa, que aparece como sendo o inequívoco, entre comas, pode não chegar ao cargo de Presidente da República. E podemos ter pela primeira vez na história de Portugal uma mulher a Presidente da República. Era precisamente isso que lhe ia perguntar, de facto essa, a confirmar-se de facto as sondagens e de facto se acontecer, como há pouco também Narciso Miranda relembrou o caso de Freitas do Amaral e Mário Soares, teríamos pela primeira vez uma mulher na história. Poderíamos ter pela primeira vez uma mulher como Presidente da República portuguesa. E já agora vou lhe dar a minha opinião e acho lá que isso aconteça. Pela primeira vez dou o sinal, ponderei bem e pela primeira vez digo que apoio a Maria de Belém. Se o candidato fosse Rui Rio, eu iria, hesitaria, provavelmente apoiaria a Rui Rio. Provavelmente, com a certeza. Como o Rui Rio não está lá, eu apoio a Maria de Belém. E portanto, já agora, para quem me está a ouvir, se me quiserem dar o gosto e o prazer e a honra de eu poder ter o Presidente da República que apoio, eu defendo a Maria de Belém. E pode acontecer que a Maria de Belém vá à segunda volta. Pode acontecer isso. Não é fácil. Não é fácil. Depende muito das movimentações do Partido Socialista, porque o eleitorado do Partido Socialista há grandes quadros, muitos dirigentes do PS a apoiarem o São Paio da Nova e há muitos quadros dirigentes a apoiarem a Maria de Belém. E há muitos membros deste governo que apoiam um e outros que apoiam o outro. Tem-me a lembrar, por exemplo, o Mário Soares, que vai ser, o João Soares, que vai ser Ministro da Cultura, que é um grande apoiante da Maria de Belém, entre outros casos. Poderia apontar aqui muitos, mas fico-me por este. Seria também, digamos assim, uma mais-valia para Portugal ter uma mulher... Já passei a essa fase. Embora eu considere que as mulheres são muito mais perspicazes, demonstram muitas vezes, não gostou de dizer que são, mas demonstram mais inteligência na resolução dos problemas e tem uma questão que os homens não têm e aí eles ganham claramente aos homens. Tem uma perspectiva, uma consciência social muito mais apurada, muito mais exigente, são muito mais rigorosas nessas questões da justiça e também da justiça social. São justas, são mais justas e são mais sensíveis às questões da justiça social. Daí ganhávamos, com certeza, ganhámos ter uma mulher. Aliás, ganhámos sempre, em todos os casos em que há uma mulher a dirigir qualquer coisa que seja, nem que seja na comunicação social, seja numa empresa, seja na educação, seja na justiça e também já agora, seja como Presidente da República. Muito bem. Narciso Miranda, terminamos então o nosso comentário de hoje, voltamos a ver-nos na próxima semana. Até para a semana. Tenha uma boa semana. Muito obrigado. Ficamos agora com a previsão do Estado. O tempo para amanhã. É então esperado o céu pouco nublado ou limpo. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 9 graus e uma máxima de 16. Em Lisboa, a mínima será de 13 graus e a máxima de 19. E em Faro, a mínima será de 12 graus e a máxima de 21. É tudo por agora. Já sabe, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fico bem. É tudo por agora.